DJ Jesus, a sensação de areias Vem morena, vem jogar, bumbum pra lá e pra cá Quero ver você sentando e só para quando eu mandar Quero ver você jogando bumbum pra lá e pra cá DJ Jesus, a sensação de areias 8111 bate rabetão, 8111 bate rabetão, você batendo vai me matar de prazer 8111 bate rabetão, 8111 bate rabetão, você batendo vai me matar de prazer Carolina foi pro baile Carolina, nesse dia eu fui também Carolina Todo mundo tá de olho Carolina, nessa raba que tu tem Carolina Carolina foi pro baile Carolina, nesse dia eu fui também Carolina Todo mundo tá de olho Carolina, nessa raba que tu tem Carolina 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 Esse foi a habilitação de DJ